Olá, tudo bem com vocês? Dá oi. O que você tá comendo? Fala pra mamãe que é linguiça, fala. Fala, linguiça. Eu tô comendo linguiça. Linguiça você tá comendo? A linguiça que eu vou deixar pra secar, né? Vou comprar linguiça pura, que é uma linguiça, um enchido que a gente come bastante aqui, que a gente chama de linguiça pura. E é pura carne de porco, né, seu Alírio? Puríssima. Pura carne de porco. E aí ele deixa pendurado no varal aqui, ó, pra secar. Depois ele vai mostrar a estratégia, a receita, a receita. 15 dias tá seco. 15 dias tá seco? 15 dias tá seca a linguiça, depois a gente come com o petisco, ó. A gente só tira a pele aqui e come. Aqui eu fiz um molho pesto com rúcula. Esse aqui eu tinha feito ontem, pra ceia de Natal, um petisco. É a linguiça também, com cream cheese. Eu bati ali, tem um sésamo, que é o gergelim que caiu do... Isso aqui, ó. Esses palitinhos eu comprei pronto aqui no supermercado. Tem um de queijo ali e tem um de... É sésamo em Portugal, já esqueci o nome aqui. Gergelim, isso. Daí a gente molha aqui, ou molha aqui pra comer. Aqui tem queijo parmesão, azeitona, palmito, que é uma coisa que a gente gosta muito aqui. Palmito em conserva e a gente come bastante também. São coisas que a gente geralmente consome muito aqui. Come aí, Rubiomar. Essa aqui é minha tia, já apareceu em outro vídeo. Bom? Maravilhoso. Demais. A gente tem que fazer algumas receitas, o pessoal tá cobrando. Tem que fazer a paeja, que a gente sabe fazer, mas a gente tem que ensinar a fazer a feijoada. Só que a gente tá no calor, mas dá pra fazer uma feijoada. Será que rola? Vamos ver boboa de canarela. Ensinar a fazer uns pratos brasileiros. Vamos fazer a feijoada completa. O boboa. O boboa de camarão. E a paeja. E a paeja. A paeja não é brasileira, mas... Ah, polenta com galinha caipira, isso mesmo. A polenta com galinha caipira, né, seu Aliro? Com certeza. Uma delícia. No fogão a lenha, naturalmente. Isso, no fogão a lenha. Um palmitinho. Na hora. Nossa, demais. Aqui é o que a minha mãe toma. Campo Largo é uma marca de vinho aqui em Joinville, só que é mais... É a marca menos boa, vamos dizer assim. Só que eles fizeram uma cerveja, então aqui é um chopp de vinho. E aí, como é mais docinho, elas gostam, entendeu? Minha mãe e minha sogra. Minha mãe e minha sogra. Olha aqui pra mim, quer ver? Essa boca suja. Comer o quê? Ice cream. Ice cream. Tá na rede. Delícia, né? É uma delícia? É gostoso ficar na rede? Sim. Sim? Sim. Ai, que folga. Que folga. Quero ver tua tatuagem, mostra ali. Um dinossauro. Você fez um dinossauro? Depois do almoço, deitar na rede, pra descansar. Essa aqui é a Amora, que é uma das nossas gatas. Tem a Amora e tem a Sushi. Mas a Amora é mais minha companheira. A Sushi é mais do André. A Sushi é mais arisca também. Ela é mal-humorada. Mas a Amora é mais mansa. A gente tá tentando levar elas, mas a gente não conseguiu passagem ainda. Aí ou leva por conta, que é o que a gente gostaria de fazer. Mas aí é preciso das passagens. Ou paga pra uma empresa terceira levar. Mas daí sai muito caro. É muito caro, assim. A gente já fez três orçamentos e sai numa média de 10, 12 mil reais pra levar as duas. Estamos indo na missa, no Natal. Hoje é dia 25, então a gente tá indo na missa. E eu vou mostrar um pouquinho depois por fora, como que é a igreja onde eu e o André casamos. Nós casamos nessa igreja aqui. É uma igreja que eu frequentava desde a adolescência. E aí a gente casou aqui. Quando nós casamos, ela tava em reforma ainda, essa igreja. Quando eu vim aqui na adolescência, era uma igreja bem menor. Depois foi derrubada e aí construíram um barracão de madeira no lado, enquanto construía essa nova. E aí foi nessa nova que a gente casou. Só que ela não tava assim toda pintada, toda bonita já. Ela era toda branca ainda. Ainda tava em construção. A igreja é Nossa Senhora de Fátima. Por isso que quando eu fui em Fátima, eu me emocionei bastante. Porque ela tem muito sentido e muito significado pra gente. E aqui tem uma gruta. Uma gruta com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é a padroeira dessa igreja aqui. Então, Nossa Senhora de Fátima tá muito presente nas nossas vidas há muitos anos, há muito tempo. Por isso que Fátima, visitar Fátima, foi tão importante pra nós. Fátima, 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 Fátima. Fátima, Fátima, Fátima. Essa imagem de Nossa Senhora que tem aqui, Nossa Senhora de Fátima, foi trazida de Portugal pra cá. Especialmente pra essa igreja. Foi feita especialmente pra essa igreja. A pedido de um pároco da época. E ela fica nessa redoma de vidro justamente pra proteger a imagem, assim. Antes ela ficava aqui embaixo. E depois que a igreja foi reformada, ela foi transferida lá pra cima. E aqui é o presépio da igreja. Olha que lindo, bem grandão. É o presépio e ali o menino Jesus que nasceu. Realmente o nosso desejo e o meu desejo em especial é que ele nasça em todos os nossos corações. Feliz Natal, gente. Saímos da missa. Até já troquei de roupa, entendeu? Uma roupa mais assim que dá pra sujar. Porque a gente vai comer caranguejo hoje. Um dos nossos mariscos aqui. Na verdade o caranguejo ele não é do mar, ele é do mangue. Como a gente tem muito mangue na região. Eu tô habituada a comer caranguejo, né? Meu pai me dava caranguejo desde os três meses de idade. Nem estudar caranguejo é assim muito pra crianças pequenas. Mas meu pai é viciado em caranguejo. Ele come pelo menos três vezes na semana, assim. Na época que tem, né? Na época que é liberado pra pegar caranguejo. Que é ali de dezembro a janeiro. Dezembro, novembro até janeiro, assim. É a época que o caranguejo pode laçar caranguejo e pegar ele. Lá no mangue. O pessoal vai lá, se atola. Fia a mão lá no buraco, na toca e pega o caranguejo. E aí a minha tia vai preparar e vou mostrar pra vocês. Ó, tá aqui ele. Aqui a gente compra ele já limpo, né? A gente não compra ele sujo mais. Então ele já vem limpo. Aí a gente coloca bastante sal. Tem que ter bastante sal mesmo. Aqui tem manjericão. Tem cebola. Alfa vaca. E é bastante tempero, assim, que a gente coloca mesmo. O pai colocava até uma cerveja aqui. Uma cerveja Pilsen, geralmente. A gente vai cobrir com água e vai deixar ferver. Vai um tomate também aí, ó. Eu já acostumei tanto com o tamanho da sapateira que eu cheguei aqui e achei o caranguejo pequeno. Tá pequeno esse caranguejo ou tá no tamanho bom? Tá no tamanho bom. Tá no tamanho bom, né? É porque a gente gosta de caranguejo grande. Só que isso aqui pra nós é grande, entendeu? Mas eu já tô acostumada com o tamanho da sapateira que eu cheguei aqui e achei o caranguejo pequeno. Porque a sapateira é muito maior. Mas, ó, a gente compra ele, assim, limpo. Aqui ele tá morto, mas ele tá limpo. Já foi tirada aquela carapaça aqui de cima. E já limparam ele. Antes o meu pai até comprava vivo. Matava, né? Botava a chave de fenda na frente, na parte da frente do caranguejo. Levantava a carapaça. E aí limpava todos, né? Ele escovava tudo, o caranguejo e tal. Mas hoje em dia não compensa mais. A gente já compra ele limpo. Ele é muito fresco, né? Na verdade, o cara acabou de matar e limpar. E aí a gente busca. A gente sempre tem contatos, assim, de extrema confiança pra comprar caranguejo. Mas tem outros modos de fazer também. Eu sei que no Brasil eles fazem de diferentes maneiras. Tem pessoas que fazem, cozinha eles vivos. Coloca todos vivos na panela e cozinha. E aí depois abre essa carapaça e o que tem ali por dentro. Que eu não tenho muita vontade de comer, mas o que tem ali por dentro. Eles fazem um... Misturam com farinha e comem. Tem bastante gente que come assim. Conheço pessoas que cozinham feijão branco pra comer caranguejo. Mas aqui a gente gosta do caranguejo clássico. Só o caranguejo com salada de tomate e cebola. Que hoje não tem porque esquecemos de comprar. Então vai ser só o caranguejo mesmo. Cebolinha. Vai cebolinha também. Minha tia faz kombucha em casa. Ela fez a kombucha. Do que que é essa? Ah, só experimentando pra saber. Maracujá. Eu fiz de vários sabores. De maracujá. Essa daqui é de maracujá. Olha, tem bastante gás aqui, ó. Eu gosto bastante de kombucha. Já experimentei a de uva que ela fez. E é muito boa. Vou experimentar de maracujá agora. O Andrezinho tá lá atrás. A minha mãe tá lá na janela, do lado de fora. O André tá ali fazendo caranguejo. Eu vou experimentar a kombucha. Hum, é muito boa. Não sei se vocês já tomaram kombucha. Eu tomo também de vez em quando em Portugal. Eu compro no supermercado. E tomo. Gosto muito. Faz muito bem pra saúde. E é extremamente saudável. Então eu gosto bastante. Mas, pra fazer em casa, tem que criar a bactéria lá, né? Eu vou mostrar a bactéria pra vocês. Como é que é o nome dela? É o Scooby. É o Scooby, isso mesmo. Vou mostrar o Scooby. Tá aqui, ó. Aqui é o Scooby. Ele tá aqui embaixo. Daí tá subindo o outro. Tá se criando o outro aqui. Aqui também tem mais, ó. Não é bonito, né? Mas, daqui, a gente consegue fazer uma coisa muito gostosa. Não sei se tá aparecendo. Acho que nos outros vídeos já apareceu. Pode ser que alguém tenha curiosidade, né? Tô cheia de pontinhos aqui na orelha. E aqui também. Isso aqui são cristais radiônicos. Eu faço reiki. E eu fazia reiki à distância, né? Com uma menina aqui de Joinville. Com a Tamara. E aí eu vim. Conheci ela pessoalmente. Fiz reiki presencial. É uma delícia, assim, ó. Eu recomendo pra todo mundo. Quem quiser fazer ou estiver buscando uma terapia, faça reiki porque é muito bom. E aí eu fiz reiki presencial com ela ontem. Então eu tô cheia de cristais radiônicos aqui. A gente tira daqui a alguns dias. Vou experimentar esta cerveja da Shorsten aqui, que é chocolate com pimenta. Essa marca de cerveja aqui é de Pomerode. Tem bastante sabor, assim, de chocolate. Mas tu sente a picância na língua, assim. Na boca inteira, quando tu toma ela. Tu sente uma picadinha, assim, tá? Uma picância na boca. Não arde, não incomoda. Mas tu sente que existe uma pimenta presente, assim. Ela é mais escura também, ó. É boa. É gostosa. Começa quebrando aqui. Tá saindo bem isso. Essa não saiu. Daí o segredo é quebrar as duas pontas. Porque daí ele sai bem fácil. Quebrando as duas pontas, ó. Ele sai fácil. Esse é o segredo de comer caranguejo. E aí tu come bem rápido. Tem gente que não gosta de comer caranguejo porque diz que demora muito, dá muito trabalho. Mas, ó, esse aqui até saiu, né? Precisou quebrar. Depois que pega o jeito, é rapidinho. Pra garra aqui, a gente tem esses instrumentos aqui. Um martelinho, assim, de madeira e essas tabuinhas. Eles vendem uns kits, assim, aqui já. Com várias dessas peças. E daí a gente põe um pra cada pessoa na mesa. E aí pra gente quebrar a... É, pra não dar briga. Pra quebrar a parte da garra aqui. Que é mais dura, né? Pra morder e quebrar na boca. Outro dia, depois do caranguejo, e a minha missão aqui hoje, e pra finalizar este vídeo, vai ser organizar as roupas que eu deixei. Guardar a roupa da minha mãe, a parte de cima lá. Tava toda com roupas minhas que eu deixei aqui. Minhas e do André também. Tô colocando tudo em cima da cama. Porque eu tô separando as roupas que vai pra doação. E algumas peças eu vou levar ainda pra Portugal. E algumas peças eu ainda vou levar pra Portugal comigo. Porque vai sobrar espaço na mala. Porque a gente trouxe praticamente um lado de todas as malas de presente. Então agora esse lado vai voltar com coisas pra gente lá. E a gente finaliza o domingo e o vídeo com essa costela aqui, ó. Eu não como, mas a galera aqui curte muito. A André tá cortando aqui pro Bernardo. Salada de pepino e conserva, que a gente gosta muito. O palmito. O beijinho vai comer também, né, Pê? Gosta de pepino, né? Neste vídeo eu mostrei um pouquinho das coisas que a gente faz por aqui. Algumas coisas que a gente gosta de comer. O lugar onde a gente casou. E aí nesse vídeo, então, eu fico por aqui. E espero vocês no próximo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!